Oi, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Isaac, tô aqui mais uma vez e esse vai ser o meu vídeo final do caso Daniel. Então é isso, esse foi o começo do vídeo e é isso, fiquem aí com o vídeo que tá muito completinho e muito top. Tá bom, ok, vamos começar desde o início e fazer um resumo mais atualizado do que aconteceu. Bom, o cara, aleatório que não tinha nada a ver com a treta, fez um comentário no meu vídeo do Exposent do Problems. Ele disse que o Problems estava copiando o cara chamado Alita. Bom, eu não sei como é que se chama, mas eu vou chamar ele assim pelo resto do vídeo. Então é, esse agora vai ser o nome dele pro resto desse vídeo. Mas bom, ele fez um comentário falando que o Problems estava copiando uma pessoa chamada Alita. E bom, eu só concordei com o comentário, disse obrigado pela informação e vida que segue. Só que aí, o nosso querido Daniel viu o comentário e como ele era fã do Problems, ele ficou com raiva, porque aparentemente era uma Alita que estava copiando uma pessoa que estava copiando o Problems e, bom, ele fez um monte de comentários, respondendo o cara de forma grosseira, falando que ele era um monte de coisas e tal. E depois dele ver que ninguém estava concordando com ele, ninguém estava dando bola pra ele, Ele foi comentar no meu vídeo, no Exposent do Problems, falando que não tinha nada a ver, que estava tudo bem copiar, que estava tudo bem fazer plágio, porque todo mundo já teria feito plágio alguma vez, porque todo mundo estava copiando o primeiro vídeo do YouTube. Olá! Sim, estou aparecendo aqui de novo, né? E dessa vez para explicar um simples argumentozinho contra Daniel. E bom, este argumento aqui, olha, vocês estão vendo aqui nas minhas mãos dois negócios, duas produções do canal Isaac, o Mundo da Imaginação. Como vocês estão vendo, aqui temos Jurassic Terror e aqui temos Perdidos na Era Pré-Histórica. E bom, aqui temos essas duas produções aqui. Bom, como você pode ver, elas têm o mesmo conceito, que é o quê? Pessoas fugindo de dinossauros. E bom, só que o conceito pode ser o mesmo, mas a ideia é diferente, Daniel. Então, ou seja, no Jurassic Terror, temos uma pessoa que está presa numa instalação gigante, com dinossauros assassinos tentando perseguir ela. E no outro, a gente tem um grupo de pessoas que estão tentando procurar a sua máquina do tempo para voltar de volta para a sua linha temporal, que é a série Perdidos na Era Pré-Histórica. Então, você entendeu o meu ponto? O conceito pode ser o mesmo, mas as ideias são diferentes. Por exemplo, existem vídeos de 100 camadas, existem vídeos de trollagens, existem vídeos de Olha no que deu, Existem vídeos de rotina semanária, existem vídeos de produções mais avantajadas, existem vídeos de webséries, existem vídeos como se fossem filmes, existem vídeos de inboxes e reviews. E também existem várias outras coisas. Então, entende uma coisa aqui, Daniel. Não importa se o conceito é o mesmo, a ideia tem que ser diferente. Aí, não é considerado plágio. Mas já, o Problems fez um plágio, que foi a thumb do vídeo dele, do Catlap, não é o nosso, o Catlap não é o nosso, o Catlap não é o nosso. E sim, isso é plágio, porque ele literalmente só pegou, redesenhou um pouquinho em cima do negócio e colocou lá os personagens dele. Então, é isso, Daniel, você está errado. Já te refutei uma vez só nesse vídeo aqui, então vamos continuar para o vídeo. Falou! Mas, quando o Daniel viu que ninguém estava do lado dele, ele simplesmente começou a me acusar de estar com inveja do Problems e fazer plágio. Sim, o cara literalmente falou que eu estava fazendo plágio. E os vídeos eram meus, na verdade, cara. E o cara simplesmente fala isso. É, taca essa bomba aí. Mas, cara, falando sério agora, eu não fiz plágio e eu sei que é algo totalmente errado. Tanto que eu critiquei o Problems no meu vídeo sobre isso. E, então, ele falou para outra pessoa mentiras sobre mim, que eu estava com inveja do Problems, que ele ia para o SBT, E é outra mentira, que o Problems não vai para o SBT. São os inscritos dele que vão fazer isso. E, para você não ficar pulando o vídeo de novo, né, Daniel? Já que você simplesmente mostra os mesmos argumentos, eu vou mostrar aqui para vocês e ler o texto junto com vocês. Olá turminha, precisamos da ajuda de vocês. Temos um objetivo de participar do programa de noite do SBT. E isso pode se tornar realidade com a ajuda de vocês. Reviem um e-mail para sugestões antes de noite, arroba, SBT.com.br Peçam muito nesse e-mail, para eles chamarem a turma do Problems para uma entrevista. Quanto mais e-mails serem enviados, mais chances temos de ser chamados. Por favor, nos ajudem a realizar essa meta. Aí, aqui embaixo, os links. E aí, embaixo, vamos. E essa foi a querida postagem do Problems. Então, não. O Problems não vai para o SBT, como eu li aí para vocês. Ele está pedindo para os inscritos fazerem um monte de spam do e-mail do SBT, do programa de noite. Que, com certeza, não é um programa muito infantil, né? Mas, vamos deixar quieto, né? Então, vamos continuar. Mas, depois de ver que não estava dando nada certo, o nosso queridinho Daniel resolveu partir para a agressão. Simplesmente, ele resolveu comentar em todos os meus vídeos barra posts. Fazendo um monte de comentários mentirosos sobre mim. Que eu estava errado. Que eu não sei o quê. Que ele só estava fazendo zoeira. Que sei lá o quê. Ah, que sei lá o quê, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Que não sei o quê lá. Mas, aí, eu finalmente postei o primeiro exposit dele. Que foi lá na comunidade do meu canal. E é claro que nossa besta enjaulada ficou extremamente, seriamente com raiva. Porque eu estava expondo as merdas que ela fez. Que ele fez. E aí, ele ficou com tanta raiva que comentou mais de 27 vezes do mesmo post. Sim, mais de 27 vezes. O maluco é uma máquina de escrever o banda. E foi aí que o meu amigo, Scott Pilgrim Flamenguista, com esse nick engraçado, comentou. É, isso começou a saber da treta. E este cara, ele simplesmente comentou o kkkkk. Sim, o Scott Pilgrim Flamenguista comentou o kkkkk. E eu não vou revelar o nome dele original nesse vídeo. O verdadeiro. Porque, por motivos de privacidade. E, só por esse comentário fazendo kkkkk, o Daniel já ficou pistolaço. E começou a xingar o cara em diversos níveis, cara. Sério. E, o nível de xingamento desse cara foi tão forte que ele postou o vídeo. Que eu vou mostrar pra vocês. Sim, ele fez um vídeo pra atacar uma pessoa. E este vídeo, alguns minutos depois, foi excluído. Sério mesmo, cara. O maluco excluiu os vídeos. O vídeo, né, do caso. Só pra mostrar que ele é um belo de um canalha. De um covarde. Que quando vê que fez merda, ele quer apagar tudo e esconder todas as evidências. Em vez de fazer um vídeo pedindo desculpas. E, bom. Este cara fez um vídeo pra atacar meu amigo, como eu já falei. E, sabe de uma coisa? Então, vocês se lembram do meu post? Então, no meu post, eu escrevi o pior fã do Problems. E sabe o que esse cara escreveu do título do vídeo dele? O pior fã do Isaac Mundo da Imaginação. Sim, ele só tirou o Problems e colocou o Isaac Mundo da Imaginação. Então, sim. Ele simplesmente fez um vídeo copiado. Copiado, né? O título foi copiado do meu vídeo. Então, ou seja, o cara ainda é plagiador, cara. Sério mesmo, cara. Meu Deus do céu, mano. Mas, então. Lembrando do meu amigo? O Scott Flamenguista? Então. Ele fez um vídeo, viu, galera. E, sim. É o vídeo dele. Apesar dele ter usado o voz do narrador. Ele disse que é pra segurança mesmo. Segurança privada dele, né? Pra privação. Que ele não quer se expor na internet, cara. Mas, então. Tá aí o vídeo. Olá, sou guia amigo do Isaac. Irei falar sobre o caso do fã do Problems. Estou usando a voz do narrador pra privacidade só pra quem quer saber. Bem, deixa eu te contar algo, Daniel. Você está falando muita bobagem. Além de fazer aquele vídeo que você fala de mim como o pior fã do Isaac. Aquela obra-prima kkkkkkkkkk que o meu primo de 4 anos faz melhor bem. Eu não ligo a mínima pra você, mas você atacou o meu amigo por causa que o Problems copiou um gringo. Você além de fazer vídeo de imitar rep de FNAF. Você acha que tá certo e argumenta de coisas sem sentido. Mas, ó que eu acho de você, hein, Daniel. Pena. É só isso, meu recado. Adeus, pessoal. E vocês lembram de quando ele falou que ia hackear o meu amigo? Sim, ele fez uma outra postagem sobre isso. Uma postagem não, um comentário. E agora eu vou ler aqui com vocês. Agora eu vou passar no canal do seu amigo e ver o nick dele no Roblox. E falar para minha amiga do jogo. Falar para o amigo dela hackear ele no Roblox. Aqui, simplesmente, por uma menina, eu acho que é uma menina, comentar aqui me defendendo e fazendo essa carinha aqui no final. Ele simplesmente comentou, para de falar XD. Parece que tá falando PK-XD, que é um outro jogo. Não tô vendo ninguém falando aqui de PK-XD. Bom, que só porque o cara escreveu FNAF errado no vídeo, que não tinha nada a ver com a treta, ele tinha que ir lá e botar que estava errado. Que se escrevia FNAF, que não sei o que lá. Simplesmente porque o cara fez isso, cara. Só para se gabar porque ele era o cara muito inteligente, que não sei o que lá, que tal. Que na verdade é mentira, cara. Esse cara é simplesmente só uma criança de 7 anos de idade que ficou com raiva porque eu falei mal do youtuber favorito dela. Aqui, ele só está xingando os meus fãs e quem tá defendendo eu. Simplesmente falando que nós somos todos burros por acreditar em mim e que eu estou mentindo e que ele tem as provas, que ele tem o link do OneWitem e do Problems. Para todo mundo ver que o Problems está copiando o OneWitem. E bem, aparentemente é só essa prova que ele tem para tentar me incriminar. Simplesmente falar que o Problems está copiando o OneWitem e que eu estou errado por ter concordado com aquele comentário do início do vídeo. Que estava mentindo, que estava falando um monte de mentiras e agora ele quer me atacar como justiceiro. Ai meu Deus, como eu estou tremendo de medo. Segura essa pedrada. Parabéns! Parabéns! Você declarou guerra com todos os canais que falam de Roblox. Parabéns! Você declarou guerra com todos os canais que falam de Minecraft. Parabéns! Você declarou guerra com todos os canais que falam de PKXD. Parabéns! Você declarou guerra com todos os canais de Opinion. Parabéns! Você declarou guerra com Torado. Parabéns! Você declarou guerra contra o Iron Master. Parabéns! Você declarou guerra com todos os canais de Rap. E aí, se você declarou guerra com o YouTube todo, você é inimigo da sociedade. Que comentário fumadaço foi esse que eu acabei de ver, cara. Misericórdia. E tudo isso só por causa que eu falei obrigado por um comentário, hein? Tudo isso. O maluco meteu logo bem 10 no meio. Do nada, tu tá travando guerra contra bem 10, contra PKXD, contra Daniel Leite, contra sei lá quem. Contra o Zezinho da Paraíba, contra o mundo, contra a galáxia inteira. Só por causa que eu respondi um comentário. Não, tô totalmente errado. Fazer um vídeo pra atacar uma pessoa. Não, não, tá totalmente certo. Eu que tô errado, galera. Eu que tô errado. Quem quer processar o Isaac por tá querendo não deixar ninguém em paz? Que literalmente eu tô quieto. Não sei se você sabe. Sabe? Você tá perturbando. Então você vai ser processado por meu conteúdo. Por usar o meu conteúdo sem minha permissão. Não, eu que tô te perturbando, né? Não é nem você que tá indo em todos os meus vídeos comentar que eu sou um lixo. Que eu sou um bosta. Que eu tô copiando alguém. Que eu tô defendendo o comentário errado. Que o problema está certo. Ou então tá errado. Que sei lá quem. Sei lá o quê. Tá? Não, não. Com certeza. É o que tem que ser processado. Tá, galera? Pode me processar aí, tá? Mas não processa esse cara, tá, galera? Porque ele está totalmente certo. Eu vou até falar o nome da cidade que eu moro. Pode vir perguntar para qualquer escola. Quem é o mais inteligente? Olha, desculpa aí, cara. Mas eu não vou colocar o nome da sua cidade aqui. E, bom, eu não vou ir até a sua cidade, tá? Que, caso vocês não saibam. O meu amigo foi pesquisar essa cidade aí. Fica lá pra Bahia. Do outro lado do Brasil. E eu moro na zona norte do Rio de Janeiro. Caraca! E eu ia ter que atravessar o Brasil todo. Só pra chegar em uma escola de lá. E perguntar quem é o cara mais inteligente. Mas, tipo... Eu não duvido nada que nessa cidade só tenha asno. Só tenha burro. Que, pelo amor de Deus. Como é que você simplesmente vai ser o cara mais inteligente da cidade. Colocando o seu endereço pra um estranho na internet. Porque ele comentou em um comentáriozinho. Cara, você tem que ser muito maluco. Mas, então. Como o vídeo já está praticamente acabando. Eu vou fazer uma mini menção honrosa. Eu queria dizer obrigado a um cara chamado Bruno DeBani. E por que eu estou fazendo este mini? Obrigado a ele. Porque ele foi uma das pessoas que me defendeu. Ele não caiu na lábia do... Do... Daniel. E continuou me defendendo. Ele só caiu a primeira vez. Quando a gente tinha se conhecido. E o Daniel falou aquelas mentiras. Que eu citei no início do vídeo pra ele. Mas, logo. Eu já contei a verdade pra ele. E agora. Ele é um... Um... Amigo. Praticamente pra mim. O cara é top, galera. Simplesmente isso. Eu queria fazer um agradecimento também. Ao Pedro Tessai P. Channel. Porque... Ele também me defendeu na treta. Não ficou em momento nenhum do lado do Daniel. E foi um dos meus principais amigos. Pra essa treta. E claro. Também queria fazer um agradecimento. Ao Scott Pilgrim Flamenguista. Obrigado a todos vocês. Vocês me ajudaram muito. A conseguir fazer esse exposit final. Sobre o Daniel. Você sabe o pior. O Daniel tá atacando hate. Até nos meus amigos, cara. Simplesmente porque me defenderam. Tá. Eu sei que o Arthur é... Underline. E não é tão... É tipo... Um amigo assim. Mas... Mas ele me defendou na treta, cara. Ele tá simplesmente atacando todo mundo que me defende. Simplesmente... É só porque me defenderam. Agora todo mundo que me defende... Tá errado. E todo mundo que... É... Defende ele tá certo. Vai. Na moral, vai. E bom. Eu não sei se vocês sabiam. Mas... Ele tem traços de narcisistas. De pessoas narcisistas. E deixando claro que uma pessoa ser narcisista não quer dizer que ela defende o bigodudo lá da Segunda Guerra Mundial e tal. Tá, galera? Uma pessoa narcisista é algo totalmente diferente. E dá pra perceber que o cara é um pouco narcisista sim. Porque ele simplesmente está achando que só ele que está certo. E todo mundo que tenta argumentar contra ele está totalmente errado e merece levar hate e ban do YouTube. Mas, finalizando aqui, finalmente o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês deixem um like e se inscrevam aí, galera. Por favor. Que o canal finalmente conseguiu bater 400 inscritos, galera. Obrigado por estarem realizando o meu sonho. Muito obrigado mesmo, galera. E eu espero vocês no futuro vídeo. E eu peço a Deus que as coisas melhorem. Então, é isso. E qual é a minha opinião final? Então, a minha opinião final sobre essa treta é que eu sinto pena. É, sim. Eu sinto pena desse cara. Sinto pena da família dele por terem um filho que provavelmente deve ser muito mimado. Eu tenho pena dele por ser extremamente mimado e não saber aceitar que perdeu. Eu tenho pena de todo mundo que ele está com hate. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de todos esses meus vídeos. Eu espero que tudo melhore para cada um dos lados. E, então, é isso. Falou. E, então, é isso. E aí